Sejam bem-vindos a mais um Quem Você Salvaria e hoje vai ser especial, né, K.R.? Hoje vai ser muito legal porque nós temos que salvar os Venons! Exatamente! Qual Venom você salvaria, galera? Temos aqui o Venom do Edbrock que tá pela metade ali, mas não dá pra ver ele, que tá virado. Ele tá virado pra cá. Olha pra cá, moço. Calma aí. Esse aqui é o filho do Venom, né, K.R.? É o Carnificina, mano. É o Carnificina. Esse é o Venom. Esse aqui o K.R. falou que é anti-Venom. Esse aqui é o anti-Venom. Ele ainda não apareceu nos fios, mas ele é o anti-Venom. Deve aparecer futuramente. E esse metade-Venom, metade-Homem-Aranha, né? Esse aqui é o Spider-Venom. Ele apareceu só no filmezinho lá, antigão de lá de 2002. Caraca, o negócio é bom, galera. E pra salvar eles, a gente tem que fazer uma ponte ligando esses dois ouros, dois blocos de ouros aqui. Pra isso, precisamos pegar recursos. E o K.R. já tá lá, ó. Já tô pegando recursos, mas eu tô perdendo tempo não, bicho. Eu queria salvar esses caras aí, mano. Fala aí, galera. Não pode esquecer, K.R. Não pode esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E também que vai ter uma palavrinha secreta lá no finalzinho do vídeo. Exatamente. Então fica atento. Mas o K.R. também esqueceu que vocês têm que deixar o like, galera. Ah, é que eu preciso já falar do like. Você sempre fala do like. Eu deixei pra você falar hoje, hoje. É, eu esqueci, eu esqueci. Tá bom, a gente tá pegando alguns recursos aqui. Já fez o Crafting Table, tá? Já, dessa vez eu vou pegar do cenário. Ele colocou a Crafting Table do meu lado aqui. Ainda bem que eu não fiz outra. Beleza, galera. Vamos fazer uma picaretinha de madeira. Peguei aqui do cenário dessa vez. Aqui, ó. Aqui tem lugar pra pegar terra, pedra, não tem? Aqui tem. Eu peguei do cenário. Vou pegar aqui. Eu vou ser... Nossa, eu vou demorar 10 anos. Por que eu decidi fazer isso? Eu não sei. Tá vendo? Tá vendo? Deu mole, meu. Tá vendo? Dessa vez eu vou fazer só um machado, K.R. Tá vendo? Tá vendo? Muito bom, mano. Quer dizer, não tanto, mas é bom. É, na verdade eu também não tô vendo muita coisa, não. Porque eu tô debaixo d'água, né? Vai demorar um tempão pra poder pegar as coisas. Nossa, eu demorei ainda. Eles tão meio dando pra caramba, meu. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu subir aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui do cenário, mas eu vou consertar o cenário, ó. Tá bom. Tá bom. Pega aqui da pontinha aqui e vou consertar o cenário, entendeu? Ok. Vou pegar muita madeira, porque quando a gente quebra o primeiro bloquinho da madeira, cai toda a madeira, pessoal. Então, peraí, ó. Quer ver só? Pronto. Consertei o cenário. Vamos ver. Cai, agora a gente tem que decidir qual Venom nós vamos salvar. A gente vai salvar aquele ali. Qual? Não sei, não tô olhando. Tô quebando madeira aqui, ó. Ah, você tá de brincadeira, né? Você quer enganar os outros, né, meu? Aham, exatamente, meu. Vamos salvar o Venom? Qual Venom a gente deve salvar primeiro o KR? Ai, meu Deus. Ai, eu não sei, meu. Um montão de madeira. Vamos salvar o Anti-Venom? O Anti-Venom? É. É o branco, né? É, é o branco. Ah, tá bom. E eu posso construir a primeira ponte? E se ele for do mal? Ué, se ele for do mal, vai dar ruim. Só isso. Então tá bom, vai lá. Mas peraí, tem que fazer ferramenta, né? Coisa de ataque aqui, meu. Eu já tenho um machadão, já tenho um machadão, meu. Ah, tá, claro. Se você defender com o machado, eu vou fazer um escudo aqui pra você. Vai lá. Tá, tá bom, tá bom. Eu faço aqui pra você. Faz um escudo. Ferramenta de madeira mesmo. Tá, joga ele aí no meio aí, mano, que eu vou sair correndo, velho. Não quero nem saber. Espada de madeira, mano. A gente vai bater com... Meu Deus do céu, velho, espada de madeira. Não, eu vou bater com espada de madeira, não. Vou bater com o meu machadão aqui, meu. Ih, tá parado aqui, hein, Caio. Será? 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 Calma aí. Ah, meu. Já era, já era, Caio. Ele é do mal, ele é do mal, ele é do mal. Não sei, eu não sei se ele é do mal, não. Toma aqui, toma, 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 toma. Ai, meu Deus, me peguei. Ah, ele é do mal, ele é do mal. Calma, calma. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, coloca o escudo, coloca o escudo, Caio. Meu Deus, Caio. Me ajuda, ele tá muito forte, velho. Calma aí, agora eu vou te ajudar. Vai ver só, hein, tiveram malvado. Toma essa. Ai, meu Deus do céu, ele te acertou, me acertou. Calma aí. Tá pensando o que, meu? Tá pensando o que? Toma essa. Eu, hein, eu, hein. Seu cabecinha. Toma essa. Eita, falamos juntos. O que que ele deu, o que que ele deu? Me deu nada, não. Acho que ele, parece que não deu nada. Ele te deu nada? Não. Ele não me deu nada também, não. É, não me deu nada, não. Poxa, que ruim. Ah, que tristeza, meu. Então, fecha ele, meu. Esse aqui é do mal, a gente vai ver só. Ele é do mal e ainda não me deu nada. Ah! Não! Não! Ai, meu Deus do céu. Vai, Calma, eu vou derrota ele. Ai, meu Deus do céu, que chato. Deu nada pra gente, mano. Agora esse cara vai ver só, meu. Caramba, só dá experiência. É, ele deu bastante experiência. Agora é a hora. Agora é a hora, Calma. Caraca, meu. Não vou fazer mais isso, não. Calma aí. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Não preciso mais de você, seu Venom. Não preciso mais de você. Aqui, toma. Pula aqui, velho. Você vai cair direto na lava. Na lava. Toma essa! Boa! Agora eu quero ver ele nascer também. Nasce aí, que eu quero ver. Olha lá. Mas você vai direto pra lava. O que você fez isso comigo? Pula. É pra ele não passar. Mas ele já não ia passar, a gente tinha quebrado ali na frente. Ah, não sei. Tá, agora eu vou escolher, K.R. Tá bom, escolhe aí, meu. Vamos salvar o Venom com o humaninho de estimação dele. Não, meu. A gente tem que salvar ele por último. Por quê? Porque é o único humano aqui da galera. Ou o Spider Venom, não sei. Vamos salvar, vamos salvar o filho do Venom. Calma, calma, meu. Calma, eu tô pensando. Essa hipótese que você falou, dos desse Venom aqui, faz sentido. Mas se ele é o único humano, por que ele não pode ajudar a gente? É, porque ele pode ser do mal, né? Já pensou se ele for do mal? Se bem que se ele for do mal, todos os outros três são do bem, né? Então vamos salvo... Tá, então salva o filho do Venom. Por que não salva o Venom? Ah, não, porque o Venom é mais forte. Kair, eu acho que eu prefiro salvar o Venom. Você tem certeza que você vai fazer isso? Já tô aqui, meu. Já tô aqui, já tô aqui. Então tá bom. Tá ok. Tá, mas eu não cheguei ainda ainda. A gente pode salvar o filho do Venom. O Venom mesmo, mano. Não tem problema. Mano. Não vejo mal nenhum nisso. Tá, então faz a ponte lá pro Venom então, meu. Ai, meu Deus do céu. É porque eu acho que eu prefiro salvar o Venom. Sei lá. Tá me dando... É... Não sei. Não sei o que que eu vou explicar. Tá te dando alguma coisa que eu vou explicar. É intuição, é intuição. Acho que entendi. Vamos ver se a intuição tava certa. Ai, ai, ai. Corre. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ele tá um pouco rápido, mas tá um pouco devagar, mano. Não, tá devagarzinho. Ele é do bem. Aê! Falei com você, meu. Minha intuição tava certa. Para de fazer. Ai, foi só pra comemorar. Não, não precisa me bater, meu. Tá, vamos ver. Eita! Ele dá uma espada? E muita madeira. E um monte de madeira. Tá vendo? Dimensional Buster. Deve ser... Ah, uma espada que abre a dimensão. Deve ser da dimensão dele, né? Da dimensão não... Faz sentido, mano. Caralho. Pera, cara. Olha, você dá pra trocar ela. Como assim? Ender, Nether. Ah, que legal. Ender e Nether. O que que ela faz? Ai, meu Deus do céu. Eu te bati o cacho... Ai, é. Caramba, minha. Tais da minha vida você foi aqui, velho. É, mas eu não entendi. Pra que que serve isso? Ender e Nether. Tá. Acho que tu usou ela, né? É, parece que... Ah, ele te levou... Tu foi pro Nether. Eu fui pro Nether. Como é que tu fez isso? Eu só cliquei com o botão direito. Não, clica com o botão direito. Não, vou clicar com o botão direito. Não, vou. Vou, não, vou. Voltei pro Overroad. Tô aqui de volta. Dá pra trocar, dá pra trocar. Aqui, ó. Voltei. Caraca, paieiro, mano. Legal, velho. Dá hora essa espada, hein, velho. Se tu quiser derrotar o Ender Dragon, sai pra lá. Dá pra usar. E agora temos o Anti-Venom. Ah, agora vamos salvar ele. É só continuar aqui, ué. E tem o Ed Brock e o Venom, né? Ah, já salveu o filho dele. Meu Deus do céu, corre. Meu Deus do céu. Ih, ele é do bem mesmo. Ele é do bem, do bem. Meu Deus. Ah, meu, que bom, mano. Legal, 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 legal. Esse aqui é feio, hein, mano. Tá doido, mano. Vou até tirar essa espada da mão. E ele dá? Ah, Rubi. Rubi, mano. Que top. Rubi e maçã. Tá, vou fazer o que com essa maçã? Fazer nada com essa maçã. Fazer nada com a maçã. Dá pra fazer maçã. Fazer nada com a maçã. Ah, mas eu tenho que pegar o ouro do cenário. E Rubi dá pra fazer... Ah, nossa, mano. É tipo uma armadura dele, né? Que dá. É. Ah, é verdade. Olha. A armadura do... Será que a espada é mais forte? Filho do Venom. Não, dá certo de dano. Legal, a gente tá com a armadura do filho do Venom com a espada do Venom. Com a espada do Venom, né? Esse negócio tá meio esquisito, hein? Eu tô... Ah! Eu esqueci, não esqueci. Tá apertando o botão direito de novo, né? Eu apertei. Não dá pra usar o escudo com essa espada. Bom, cara, agora tem um do bem e outro do mal, não é isso? É, meu, é. Agora eu não sei qual que a gente salva. Acho melhor a gente... Você falou pra deixar aquele ali por último. Mas... Mas e se esse aqui foi mais... Mais coisa? Esse aqui tá doideira, né? Porque imagina o poder do Homem-Aranha e do Venom junto. Aí daria muito problema, né? É melhor assim. Eu acho melhor a gente salvar esse aqui então, hein? Ele e o... É, eu também acho. O que é essa? O que? É, me tira o escudo da mão, porque não dá pra usar o escudo com essa espada. É, é só você abaixar e fazer assim, ó. Ah. Ah! Tá vendo? Tá vendo? Respeto! Tá vendo, meu? Tá... E agora é minha vez de salvar, né? É, agora é sua vez de salvar. E o outro também, porque eu savi duas vezes seguidas. Eu vendo e o cara de oficina. Por que que tu salvou os dois? Ah, sei lá. Eu fui rápido e... Ah, e aí quer deixar... Ah, mas aí você salvou os dois bons. Ah, ué, ué. Ué. Ih, esse aqui tá com cara de que é mal, meu. Agora você tem que continuar, quer dizer, mas você tem que continuar. Calma aí. Corre! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele é do mal, mesmo. 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 Corre, 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 corre. Toma, 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 toma essa. Mas acho que a gente tem um ateli rápido, porque a gente tem uma super espada, meu. Cuidado. Tem uma super armadura também. Toma essa! Opa! Que que é isso? Sei lá. Cobalt. Cobalt? Que que isso faz? Faz um set de cobalt, vê? Eu acho que faz. Nossa, é forte. É mais forte que o de rubi? Não sei, não vi ainda. Tá. Deixa eu ver. É mais forte, meu. É? É. Então vem cá, vem cá, vem cá com o cara também. Aqui estou eu. Calma aí. Vem, vem, vem aqui, ó. Bato nele aqui na ponte aqui, ó. Sou doido. Eita! Tá vendo? Caramba! Tá vendo? Agora olha só isso, K.R. O quê? Vou derrubar a ponte. Vai derrubar a ponte? Ficou olhando, ficou olhando. Pera aí, meu. Deixa eu fazer o set aqui, calma aí. Ai, olha logo, tá. Olha só, vou derrubar a ponte. Ah, não. Agora bugou. Ah, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Meu Deus do céu. Vai cair a ponte toda. Vai cair a ponte toda, ó. Vem. Que maneiro, meu. Já era, meu. Destruí a ponte toda. Agora, cara, é a sua vez de salvar o último. Minha? É. Mas hoje, mas é do bem. Ah, é do bem? Então é minha vez de salvar o último. Não, agora eu já fui. Não, sai fora, meu. Você já salvou um monte. Então, vamos fazer isso. Vamos juntos, então, vai. É que eu não consigo, que eu não consigo. Tá muito rápido, tá muito rápido. Para de ser rápido! Eu consigo colocar os dois. É porque você começou o primeiro, né, velho? É por isso, é por isso. É por isso. Fala sério. Vai lá, o Venoninho. Venon Aranha. O Venoninho. Venoninho. Vamos lá. Ih, ele dá... Caraca! Caraca, por que a gente não salvou ele primeiro, velho? Caraca! De que ter a ideia de salvar esse cara por último. Não sei. Eu falei que ele era forte. E eu também falei que ele era forte, mas pra mim... Mas eu achei que ele era forte, tipo, do mal, não forte do bem. Não forte do bem, exatamente. É, da mesma forma que ele foi. Mas, enfim. Caraca, meu. Aí a gente tem um ponto, né, mano? Aí a gente tem um ponto. A gente não sabia, né? É, exatamente. Toma essa, toma. Toma essa, toma essa, Edbrock. Toma. Toma, Edbrock. A gente tá deitadinho ali. Tô tocando flecha nele, coitado. Enquanto isso, eu vou fazendo um buraco aqui. Um buraco? Cadê? Eita, meu Deus do céu. Que isso, garoto? Cai! Pois é. Toma cuidado. Eu sou o destruidor de mundos. Caraca, mano. O negócio tá mal aqui, né? Pra que isso? Bom, galera. Então, foi isso aí. Aventura de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não se esquece, por favorzinho, que é muito importante. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toma essa, Venom do mal. Aí, Caio, o que que falta você falar aí? Ah, falta a palavra secreta que vai ser Venom. Se você comentar Venom, você pode ganhar um super coraçãozinho no seu comentário. E se você comentar Venom, significa que você está Venom esse vídeo. Bom, galera, mas é isso. Fora as piadas, é isso. Espero muito que tenham gostado. Até a próxima aventura. E falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma